Roupas, calçados e eletrônicos. É, ele tava querendo roupa, calçada e eletrônico, né, Fantoni? Achou o dinheiro do pai lá e levou. Não pode isso não, Fantoni! Unicomedes, ô situação chata até da gente contar, rapaz. Segundo informações, o adolescente, ele pulou o muro da casa do pai, porque ele não mora, evidentemente, na mesma casa do genitor dele, pulou e entrou no cômodo, onde o pai havia guardado 5 mil reais que ele havia sacado no banco horas antes. E, com esse dinheiro, ele saiu, foi fazer o que ele achou que tinha que fazer. O pai, ao perceber o furto, o desaparecimento do dinheiro, deu queixa na polícia. Olha, furtaram 5 mil reais da minha casa. E, por ser uma quantia vultosa, a polícia fez aquele empenho de saber o que é e começou a investigação e, pasme de comédia, ao descobrir que foi o adolescente, filho da vítima, que tinha furtado. Ao verificar, ao chamar, chegar e fazer aquela consulta ao adolescente, ele assumiu que, realmente, pulou o muro, furtou os 5 mil reais. Uma parte do dinheiro ele havia comprado em roupas, calçados, tinha feito algumas, atendido algumas necessidades dele, comprado equipamentos eletroeletrônicos. E aí a polícia conseguiu recuperar esses equipamentos, os objetos que ele havia comprado, uma parte do dinheiro. E, Nicomedes, as investigações vão continuar para concluir. Agora, Nicomedes, pensa bem a situação desse pai. Pensa bem, Nicomedes, a que ponto nós estamos chegando. Quer dizer, você cria o filho até o ponto de chegar adolescente e aí depara com uma situação como essa. É aí o que eu posso falar, né, Fantônia? A gente que é pai, né? Domingo foi dia dos pais, né, Fantônia? É, domingo foi dia dos pais. Feliz dia dos pais, toma aqui sua bermuda, sua camisa, seu chinelão, não sei o quê, não sei o quê. Final das contas, Fantônia, eu não posso falar aqui o nome dos pais, não. Mas em meu nome eu posso falar, acredito que em seu nome também. Talvez o que a gente quisesse não seria nem presente, tá? É dignidade, é respeito, é obediência, né? Você quer ver um filho dar um presente para o pai? Chama-se obediência, obediência. Obedeceu o pai, escutou o pai. Não, quantas vezes eu fui desobediente com meu pai, Fantônia? Dá uma vergonha quando eu lembro, tem hora, temei com ele. E quebrei a cara em tudo que eu temei com ele, viu, Fantônia? Misericórdia. E, Fantônia, pedra azul, pedra azul. Cada qual não sei o quanto. Pai é pai, filho é filho. Ladrão é ladrão, não vai nesse caminho não, meu filho, senão você se lasca. Obrigado, viu, Fantônia? Depois você volta aqui.